Salve, salve, galera MPP, beleza? Sou o professor Marcão e trago pra vocês hoje uma dica, uma super dica de progressão aritmética para o concurso da Petrobras Foco Banca Cisgrã Rio. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Beleza? Algumas informações importantes. Galera, na descrição do vídeo colocamos sempre o link do nosso curso. É o Combo Petrobras mais CTP Banca Cisgrã Rio. O que é isso, Marcão? Fala rapidamente pra gente. Você vai ter dois cursos em um. Dois em um. Qual é a parada? Você vai ter o módulo teórico, onde na nossa teoria já praticamos vários exercícios associado ao nosso CTP, que é o nosso centro de treinamento de provas. Resolvemos as provas da Cisgrã Rio na íntegra, pra você ter aquela familiaridade real com a banca. É isso aí. E além disso, pra potencializar os seus estudos, colocamos aí nesse combo simulados, com foco na banca e no edital do concurso, e apostilas em PDF com teoria e exercícios comentados. Galera, o sucesso é certo. Venha fazer parte desse time campeão, desse time vencedor. Beleza? E claro, siga-nos nas nossas redes sociais e fique por dentro de toda a programação MPP e das novidades. Esse ano é nosso, galera. MPP com várias parcerias bem bacanas pra deixá-los aí de cara pro gol. Esse ano, no primeiro semestre, agora, de 2018, lançaremos o Língua Portuguesa pra Passar e o Redação pra Passar, além de outros projetos. Matemática pra Passar no Enem, Matemática pra Passar nos concursos militares. Enfim, agora chegamos aí em outras áreas, pessoal. Pra cima deles, aqui é de verdade. E claro, você que tá aqui em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e fique por dentro dos vídeos que publicamos aqui. Não esqueça de ativar o sininho. Ative sempre as notificações. Maravilha? Beleza? E antes de começar a questãozinha, tá aí. Quer bater um papo comigo? Tá aí. Minhas redes sociais. Instagram, arroba Marcão MPP e fanpage, minha fanpage, arroba Marcão Matemática. Quer bater um papo? Tá com dúvida em alguma coisa? Não sabe qual concurso vai fazer? Quer uma orientação? Vai lá na minha rede social, meu Facebook pessoal lá, minha página, que a gente bate um papo. Maravilha? Agora tá aí. Vamos ao que interessa. Mais uma questãozinha de prova. Essa questãozinha, ela caiu no último concurso da Petrobras e resolvemos essa prova na íntegra. Tá aqui no nosso canal. Você que tá vendo aí pela primeira vez. Não escondemos o jogo. Batemos firme nessa prova. Foi uma provinha violenta. Lágrimas rolaram. Os alunos ficaram aí em pânico. Mas aqui é isso aí, pessoal. Que é de verdade. Aqui o trabalho é duro, né, pro jogo ser fácil. Beleza? Então vamos lá. Questãozinha. A soma de N, né, a soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica é dada pela fórmula. Quanto vale o quarto termo dessa progressão geométrica? Então uma informação importante. Já sabemos que é uma PG. Já sabemos que é uma PG. Isso é importante. Agora vamos lá. Sem entrar em pânico, né, isso aí é o visual, né? Você tá olhando aquilo ali e tá nervoso. Então calma. Vamos lá. Um a um. O bizu desse tipo de questão que ele te dá uma fórmula é você ir fazendo um a um. E você vai vendo o que tá acontecendo. Então o que seria o S1? É a soma do primeiro termo. Então aonde tem N, eu coloco 1. Aonde tem N, eu coloco 1. Eu vou substituir. Então, ó. 1 mais 4. 5. Vai ficar 3 à quinta. menos 81 dividido dividido por 2 vezes 3 elevado a 1, que é 3. Maravilha? 3 à quinta. Marca 1. O que seria 3 à quinta? Seria você pegar o 3 e multiplicar ele 5 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. Pô, 3 à quinta é 81. Né? 81 vezes 3 vai dar 243. 243 menos 81 vai pro cantinho. Vai dar 2. 14 menos 8, 6. Vai dar 162. Então 162 dividido por 6. 162 dividido por 6. 16 por 6 vai dar 2. 6 vezes 12. 6 vezes 2, 12. Pra 16, 4. Abaixo 2. 42 dividido por 6 vai dar 7. Qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Que a soma do primeiro termo é ele mesmo. Só tem um cara. Então o primeiro termo da minha PG vale quanto? 27. Agora vamos lá. S2. O que seria o S2, pessoal? O S2 seria a soma do primeiro com o segundo. termo. Então, S2 seria a soma do primeiro com o segundo termo. Aí vamos lá. Tacando na fórmula. Ficaria 3 elevado a 6. 2 mais 4, 6. menos 81 dividido por 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Vamos lá. Se 3 à quinta é 243, 3 à sexta vai ser 243 vezes 3, que vai dar 729. Só que aí eu já faço a continha. 729 menos 81. Engole o choro. Vai dar 8. Ou 12 menos 8. 4. Vai dar 648 dividido por 18. 648 dividido por 18 vai dar 36. Vai dar 36. 648 por 18. Vai dar 3. 3 vezes 18, 54. Abaixo 8. 108 dividido por 18 vai dar 6. Resto 0. Então, quem é o 36, Marcão? O 36... para você entender. É o A1 mais o A2. Então, como é que eu descubro o A2, Marcão? Substituindo. O A1 vale 27. Então, quem vai ser o A2? O A2 vai ser 9. Vai ser 36 menos 27. Vai dar 9. Só que aí eu mato a questão. Por que que eu mato a questão? Estou muito à vontade com as questões do Cisgrã-Ri. Da Cisgrã-Ri. Por quê? Ele já falou para mim que é uma PG. Não é isso? E eu tenho dois termos dessa minha PG. Então, com certeza, agora eu mato a questão. Quem vai ser a razão, pessoal? A razão de uma PG nada mais é que a partir do segundo um termo dividido pelo seu antecessor. Então, vai ser 9 dividido por 27 que vai dar 1 terço. Então, o primeiro termo seria 27 o segundo 9. Multiplicar por 1 terço é a mesma coisa que dividir por 3. Então, dividindo vai dar 9. Vai dar 3. Dividindo, vai dar 1. E paro aí. Por que que eu parei aí? Porque ele quer o quarto termo dessa sequência. Então, o quarto termo seria 1. Vamos lá, marcar o V da vitória. Gabarito, letra A. Então, tá aí, pessoal. Quer aprender essas técnicas de PA e PG entre outras coisas? Vem estudar conosco. Lá ensinamos todos os macetes. Não escondemos o jogo. A dica, eu sempre falo isso, a dica ajuda? Com certeza, ela ajuda. Mas, pessoal, não é a dica que vai fazer você passar na prova. Precisa de prática, de outras questões. Enfim, venha estudar conosco. Esse é o meu convite. Preço mega acessível. Entre lá no nosso site. Temos a central de atendimento. Passa um zap para a gente. Está ruim, não sei o que. Tem algum desconto. Já estou te dando um bisu. Vai lá que, com certeza, sendo possível, iremos ajudá-lo. Maravilha? Então, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Matemática é o quê? Para passar. Valeu.